Agora ele tem o saque no décimo primeiro game do terceiro set. O que é isso? 30 a 0 e aí e aí o seguro do mesmo 40 0 Jane Rios confirma o serviço, faz 6 a 5 Terceiro sexo E agora o Merigene vai ter a responsabilidade de sacar aí no décimo segundo game É, o Rios ganhou 8 últimos pontos putados Um pneu no voleio topspin, 0-15 Balançou bem o filinho agora Olha só, jogou o filho de um lado pro outro, antecipou e finalizou É, o Rios ganhou 0-30 Bastante difícil aí pro filinho Faz aí 10 pontos que o Rios não vai arrumar a bola 2 horas e 41 minutos de partida Bom, primeiro saque do Merigene, 15-30 É, o Rios ganhou Erro do Merigene, 15-40, duplo match point para o Marcelo Rios Agora o Rios tem mais dois match points aí pra tentar ganhar a medalha de ouro Já teve dois no segundo set É, o primeiro saque do Merigene, salvando o primeiro match point 15-40, Rios ainda tem uma chance 30-40 a correção O Merigene salva mais um e caiu a bola do bolso ali, quase que antes da definição do ponto Mas valeu, ninguém viu, ninguém viu Olha só lá Normalmente quando cai a bolinha do bolso ali O Pende, a primeira vez o Viz da Uad VT Se ele considerar que isso que fez o adversário errar, ele manda voltar o ponto Bem, Rios, mais uma vez com o match point, ele vibra muito Olha a jogada de Fernando Merigene Aplausos 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 Corajoso menino Para a paralela sensacional Corajoso menino Corajoso menino Corajoso menino Corajoso menino Olha só Que jogão que você acompanha na decisão do Ouro Olímpico O ouro do Pan, aqui do Sport TV. Que maneira de terminar a carreira, né? É um iluminado, né? O livro do jogo tá tão bom que a gente até se confunde aqui, né? Parece que é um jogo de ouro olímpico mesmo. É duas horas e quarenta e cinco minutos. Iguais. Vantagem, Meligener. E o Meligener confirma o serviço. Tudo igual, seis a seis no terceiro set. Vamos para a definição da medalha de ouro no tie-break. Agora, é agora. Acho que nunca. Olha só a torcida.